Tudo isso, o universo vai voltar para você. Quanto mais eu dou, aquilo que eu dou, o universo entende que eu tenho muito, e ele vai me dar muito mais. Número 2. Quando afirmar os objetos e seus desejos, por meio de oração, inspire sua imaginação para já se ver em posse deles, e haja exatamente como se estivesse em posse física deles. Lembre de que a posse de qualquer coisa ocorre primeiro mentalmente. Essa é a poderosa técnica da visualização, o poder da imaginação, que nós já falamos aqui em outros vídeos, e eu volto a falar depois mais especificamente sobre visualização. 3. Mantenha o tempo todo a mente aberta a uma orientação interior, e quando for inspirado por pressentimentos, a mudar seus planos ou executar um novo plano, mova-se sem hesitação ou dúvida. Muitas e muitas pessoas têm os pressentimentos. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ir além da... Eu devo parar, eu devo mudar a minha rota, eu não vou fazer isso. Newton, não invista, não faça, não... Aceite essa proposta. Você já ouviu alguma coisa nesse sentido? Alguém já falou para você? Ou veio aqui da sua mente? Você tinha ali vontade de investir em alguma coisa, e a sua mente pensou, veio ali um anjinho e falou com você. Não, não invista nisso, isso aí não é bom, vai dar problema. E não é que acontece isso?